Uma boa noite para o Igor, ele mandou uma vez definida a mudança de endereço, de acervo, o que acontece com as GTs antigas? É possível remitir essas GTs com um novo endereço? Vai ter que solicitar de novo, Igor. Infelizmente, as GTs antigas não atualizam o endereço para o novo, então você vai ter que solicitar a emissão delas novamente.